Desde o início a gente vem trabalhando, utilizando ferramentas, as poucas que a gente herdou, e recursos próprios, recursos de amigos, de empresários, que querem que o nosso município brilhe e que ele gere emprego e gere renda. Com isso, o apoio da Associação Comercial Ricardo e toda a sua diretoria. Já comentei a Câmara Municipal pela sua unanimidade, mas com destaque para o Zé e para o Melinho, que estão sempre juntos conversando com a gente. Não é porque eles estão aqui, mas eles estão mesmo, fazem parte da parte cultural do município. Empresários como a família do Hugo Callistro, o Guinho, que está aqui, o Guinho Filho. E, então, tudo que vocês estão vendo aqui, os jardins, até o Paralelepípedo, essas anilhas que foram usadas para colocar a iluminação aqui na estação, foram encontradas no pátio da prefeitura, iam para o lixo e nós reaproveitamos. Eu estou contando um pouquinho da história, do que levou a colocar esse painel aqui. Vou resgatar um pouco da nossa história de Artinogueira. Agradeço a Ricardo, a Associação Comercial e todos aqui presentes. Para mim é uma honra, é um prazer poder estar aqui hoje, falando desse momento, embora uma tarde, uma noite um pouco fria, mas é muito prazerosa. Ao fundo dessa imagem, eu creio que meu avô ainda não tinha comprado esse terreno, mas já fazia planos para se ingressar nessa cidade, na qual hoje eu tenho o maior prazer e orgulho de falar que eu moro perto da estação. E agradecer do fundo do coração por essa homenagem que hoje faz parte do nosso jardim. E também vamos entender as escolas privadas, levando aquelas crianças o conhecimento e o patriotismo e respeito aos símbolos municipais. E também falando em história, o Renato sabe, nós, o prefeito atendendo uma solicitação do dia 10 de abril, e eu quero aqui aproveitar e fazer um agradecimento público ao Renato e toda a equipe, que no dia 10 de abril deste ano, rejuvenesceu, restabeleceu e colocou o projeto Casulo em pé. O projeto Casulo já está com 20 anos. Falta mais 80 para abrir. Mas nós teremos uma população que, com os nossos atos, nossas leis, vai poder saber o que é o projeto Casulo e a história da Artur Nogueira. E em breve, a administração municipal, atendendo uma solicitação verbal do dia 10 de abril que eu fiz, o prefeito foi pego de surpresa, porém, gostou da ideia. E está tomando as providências administrativas de forma legal para que a Artur Nogueira tenha um novo livro da história, mais completo e com outras informações e também atualizadas. Do mais, um abraço a cada um. Muito obrigado. Esse painel foi feito pela Divance Comunicação. Vocês veem ali. Foi um trabalho muito bem feito pela Adriana e a equipe do Ivan. E eu agradeço muito pela dedicação. Devo lembrar a vocês que o custo dessa homenagem ao nosso município foi um saco de cimento. E o resto a gente fez com o que tinha no Ferro Velho. E as empresas e as pessoas que têm carinho por esse município ajudaram a gente a colocar mais uma atração para o nosso município. Vamos lá, então. Estão tirando o tecido. Cadê o Gerson? Ah, está aí. Vamos lá. É, vamos tirar o tecido. E nós temos o guarda nosso aqui, o Reginaldo Estraça, o filho do Guino, né, que já tem história no... É, os empresários aí. Está aqui, ó, vários empresários aqui. Obrigado pela presença de vocês. Vocês podem ter certeza. Hoje tem pouca gente, mas muita gente vai passar aqui e vai parar para ver essa placa. E não deu tempo, mas nós vamos tirar esse negócio de bicicleta e vamos pôr ali, porque daí não fica na frente. Mas isso aqui é bem vintage, né? Uma bicicleta parar na frente da placa. Olha lá, Gerson. Muito bom. Muito bom. 6,16, essa foto. 6,6. Que ano? 1906. Muito obrigado. Vamos dar um pouquinho da história de vocês. Primeiro vamos falar desse registro fotográfico aqui, maravilhoso, hoje. Essa foto, ela é de 1906. Hoje o nosso símbolo, falaram, o Melinho falou aqui em símbolo, mas um dos símbolos maiores é a nossa estação. Tudo foi em volta da estação que nasceu o nosso município. Essa foto, ela é uma visita que nós tivemos do ministro japonês em 1906. Ele antecedeu a imigração japonesa que aconteceu em 16 de junho de 1908, a imigração japonesa. E o ministro e o seu secretário tiveram aqui antes para verificar as fazendas de café, os trabalhos de campo, para que depois, em 1908, acontecesse a imigração japonesa. Então a vila, na época, né, vila, estação Artur Nogueira, fez, e pode ver ali, uma pequena banda de músicos, né, fazendo a recepção, que tem uma outra foto, que até foi postada hoje na Casa da Memória, onde tem a foto que tem o menino, a comitiva do japonês. Então é bem interessante essa foto, o trabalho ficou maravilhoso, realmente muito bacana, muito bonito. Você vê as pessoas vestidas, né, com um evento bem formal. E a nossa história, ela começa no final do século XIX, que o território do estado de São Paulo estava sendo colonizado, né, e acontece o núcleo colonial Campo Salles. A estrada de ferro chega aqui na nossa cidade em 1906, é erguida a estação Artur Nogueira, e o núcleo urbano da nossa cidade nasce todo em volta da estação. O chefe da estação, Horácio Ramos da Cunha, dá a ideia para a primeira igreja, né, a primeira capela do município, a sua esposa, Ana Ramos, a primeira escola que funcionava onde é o prédio da prefeitura, né, funcionou até 1920. E todo o núcleo urbano da cidade vai se crescendo em volta da estação ferroviária. Então a nossa história, não tem como a gente negar hoje, o símbolo maior que nós temos aqui é a réplica da estação ferroviária, que toda a nossa história nasce aqui. E dessas edificações, a gente tem perdido, né, a estação de 1978, ela foi demolida. Nós temos aqui hoje uma réplica que foi construída em 2009. Alguns dizem que é um falso histórico, mas é o que nós temos hoje, né, para lembrar da nossa história. E nós temos outras edificações, ultimamente andamos, nosso patrimônio está sendo derrubado, né, a gente vai perdendo, vamos perdendo a estação ferroviária, a rodoviária aí, recentemente, sem motivo algum, ela vem, colocam ao chão. É muito importante isso que o Renato está fazendo, o pessoal, né, mantendo. Se nós não podemos construir, também não vamos destruir, né, então vamos preservar o que nós temos. Nós temos aqui o prédio da delegacia, uma construção de 1922, pertence ao governo do Estado, né, ali estava falando aí que já estão fazendo uma campanha para ver se o governo doa para o município para restaurar o prédio do Cardona de 1920 também, já está andando aí, parece que o restauro aí para o 2022 nós vamos ter. É importante a gente manter essa história que é a estação ferroviária. Então, o que nós temos para contar da nossa história é manter isso. Então, essa placa que o Renato está colocando aqui é uma coisa fantástica, né, parece muito simples, mas é de uma riqueza muito enorme. Então, a gente vê os empresários aí, o Hugo, o pessoal ajudando a fazer, né, e é muito bacana. É pouco, é pouco, mas já é alguém que fez alguma coisa, né, isso é muito bacana. Então, ao invés de derrubar, alguém está fazendo alguma coisa. Essas coisas a gente precisa aplaudir, né, e manter, porque a nossa história é muito rica, ela é muito bela. A gente ficaria aqui falando muito tempo, né, das edificações e, enfim, da nossa história aqui da cidade. Então, a gente vai perdendo, vai perdendo, mas vem alguém e tenta manter. Isso é muito bacana. Então, estou aqui também. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta que eu consiga responder. E aí Obrigado.